Só não ganha dinheiro quem não quer, né, galera? Olha só os canais, mano. Eu encontrei uns canais dark aqui, muito estranho, velho. Não dá nem pra acreditar que, assim, bastante visualizações. Bom, eu tô aqui nesse canal aqui chamado Todo o Processo do Mundo. Dá pra ver, cara. Agora, ele traduziu, né? Eu acho que é porque ele tá usando aquele negócio de traduzir pra todos os países e tal. Porque eu não acredito que seja um brasileiro que fez. Até porque esses conteúdos aqui são bem... Né? O que acontece? Esse canal aqui, ele tem dois milhões de inscritos e ele posta conteúdo, assim, de... Geralmente, de... Trabalho, né? Você trabalhando em fábricas, mexendo com metal, mexendo com... Apesar que tem que ter peixe aqui, né? O processo de como cortar o peixe, limpar ele. Tem vários tipos de coisas, cara. E pega muitas visualizações, cara. Muitas visualizações mesmo. Aqui, ó. Criando botão, tingindo roupa. Cara, olha só você ver os negócios que é assim... A galera gosta de ver, cara, esse tipo de coisa. É incrível. E é claro, esse tipo de canais, né? Você tem que fazer essas negócios nojentos. Não sei como o pessoal gosta de ver, não gosta desse. Esse tipo de canais, sim, você tem que criar, mas tem que ser pro mundo todo. Não vale a pena ser só pro país. Até porque tu não vai ficar falando nada mesmo. É só vai mostrar ali o processo do trabalho, né? Então, assim, tem que, né? Ser interessante. Agora, como é que você vai conseguir filmar isso aqui? Esse é o problema. A não ser que você tenha uma fábrica. O problema é... Se a sua fábrica, vamos supor, sei lá, faz panela. Vai ficar só filmando, fazendo panela várias e várias vezes. Todos os dias colocando vídeo só sobre isso. Fica um pouco chato. Olha só, o cara mexendo no colchão, cara. Outro aqui lixando o carro. Então, pra vocês verem, cara, que tem vários tipos de... Agora, é lógico que o cara que tá fazendo esse canal aqui, ele tá pegando isso aqui de algum canto. Não tem condições. Como é que ele vai trabalhar tudo isso aqui de fábrica? Não tem como. Agora, saber onde que ele tá pegando, né? O outro canal é esse aqui também, ó. Esse canal aqui tem 492 mil inscritos. O cara pega a imagem de banco de dados. Bota a musiquinha de fundo. Esse aqui não tem música, não. Esse aqui é o som da natureza mesmo. Esse aqui já tem musiquinha. Ah, o que que acontece? Ele tá pegando... Eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que ele pegou isso aqui em um banco de dados, de grátis, né? Esse vídeo aqui. E estendeu o vídeo pra 10 horas. Ninguém ficou filmando 10 horas o peixe no aquário. Pelo amor de Deus. Ele pegou ali um vídeo de 5 minutos e estendeu... Com certeza. 3 horas aqui. Para você ver, cara, que não é difícil, tá? Criar canais dark com nicho diferente. É claro que a maioria das pessoas querem ficar copiando o que já existe. E aí, assim, o que eu falo pra você é o seguinte, cara. Pode dar muito certo, sim. Mas você tem que criar vários tipos de nicho até um dar certo. Eu não faço dessa maneira, tá? Eu já vou explicar como que eu trabalho. Olha só isso aqui, cara. Olha essa merda. É um alarme, mano. Tá de sacada? O cara criou um canal de alarme. Como é que pode um treco desse, velho? Todos os vídeos aqui... Tirando esse aqui, né? É simplesmente o cara... Um alarme. Um alarme. Isso mesmo. Um alarme. E dá views pra caramba, cara. Ah, esse aqui não deu views, né? Esse aqui tem... Ah, esse aqui tem mil. Eu acho que ele comprou essas visualizações aqui, né? Ele comprou o boot. O cara entende do macete. Ah, mano. Que negócio bizarro, mano. Dói até o olho. Olha aqui. Alarme, ó. Tá vendo? Aí fica contando as horas. Quando chega lá no finalzinho, deve tocar um despertador. Ou não? Cara... Aqui, cara. Colocar um vídeo disso. É melhor não colocar no celular. Enfim. Cada coisa. E pega views. Aqui, ó. 3 milhões de... 3,5 milhões de ações. 2,8 milhões. 2,2 milhões. Geralmente, pessoal. Os ganhos são bem baixos, tá? Porque as pessoas que não veem esse tipo de vídeo aqui, não estão interessadas nos anúncios. Apesar que esse aqui até vai. Esse aqui, ó. No caso. Porque aqui a pessoa vai ficar olhando. Ela quer ver mesmo. Ela não vai deixar no áudio tocando. Esse aqui vai deixar o áudio tocando, né? Pra trabalhar, pra dormir, coisa assim do tipo. Esse aqui também é a mesma coisa, né? Pra trabalhar, um lembrete. Daqui a 2 horas tem que ir pra academia. Sei lá. O cara bota isso aqui de 2 horas. Então, o anúncio vai rodar lá. O cara não vai ficar interessado, né? Diferente, por exemplo, desse daqui. Agora, eu recomendo vocês fazerem isso aqui, cara. Sim e não. Sim no sentido que, pô. Se você quer um canal que realmente você não quer aparecer. Não quer nem usar sua voz. Então, você vai ter que partir pra esses canais dark aqui. Que são bem dark, dark mesmo, tá? Aí, o que acontece? Quanto mais você se diferenciar da galera, melhor, né? Usar, tipo, nicho que ninguém tem. Sei lá. Eu vi uma vez aí o cara filmando o tráfego. Como é que tava ali as ruas, movimentação. Outro filmando deserto, não sei de quê. Tava ali uma live e o cara filmando deserto. Vamos supor, você mora numa comunidade aí. Bota uma câmera, sei lá, filmando a Rocinha 24 horas por dia. Sei lá, uma live. Imagina, todo mundo vai querer ver, né? Muita gente vai querer entrar. Vai ficar curioso. Não sei. Tu tem que ser muito... Tu tem que fazer uma coisa que quase ninguém tem no mundo. Pouquíssimas pessoas tem. E que seja legal. Ah, não. Não tem como. Tem. Claro que tem. Se você quiser ter uma inspiração de lives ou de canais dark que quase ninguém tem, você pode vir na aba anônima. Vai no YouTube. Você pode clicar aqui no ao vivo. Tá vendo? Aí tem vários tipos de lives aqui. Porque eu... Claro, não quer dizer que você tem que criar live. Você pode criar um canal à dark sem ser live. Mas é porque aqui no ao vivo você consegue encontrar nichos muito diferentes, né? Tipo... Ó, o cara aqui fica filmando o trabalho, né? Não. Eu já vi um negócio desse tipo. Ó, o outro fica filmando peixe, tartaruga. Isso é uma coisa maneira. Tem vários bancos de dados aí, né? Você pode colocar o som do ambiente mesmo na natureza. Ou se você mora num lugar que você é privilegiado, consegue entrar no mar, quiser filmar também, mostrar pro pessoal. Ó, o cara tá tocando música, né? Ou seja, música com direito autoral, mas ele tá ganhando dinheiro em cima. Aliás, na nossa comunidade vai ter aula com você baixar música com direito autoral e modificar lá pro algoritmo mesmo assim postar e ganhar dinheiro em cima. Enfim, galera. O que acontece? Como eu trabalho? Eu não gosto de trabalhar assim. Galera, como que eu trabalho, cara? Eu, eu, falando eu, eu prefiro criar vários canais, dark ou não, que seja do nicho, do mesmo nicho que eu tenho. Por quê? Eu meio que sou concorrente de mim mesmo, entendeu? Então, assim, eu trabalho com nicho de finança. Não tô dizendo que vocês trabalham com nicho de finança. Eu sei que vai ter muita gente que vai querer criar canal igual o meu, só porque eu falo assim, então tu não vai querer fazer. Não precisa, cara. Se você tem canal de futebol, cria vários canais de futebol. Eu já mostrei pra vocês que tem um cara aqui, eu não sei se vou conseguir achar ele, que é esse cara aqui, entendeu? Ele tem vários canais de futebol, cara. Ele tem esse aqui do Flamengo que é o maior, de 790 e pouco, né? Aqui ele não mostra, mas eu já vi outros vídeos dele. O nome dele é Marco, né? Isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou conseguir achar aqui, não, os outros canais dele, não. Mas eu sei que esse cara aqui, ele tem vários canais, cara. Ele tem canal de outros canais do Flamengo, ele tem canal que fala de todos os times, notícias. Ele tem vários canais de futebol. Por quê? Ele, ele, ele... Eu trabalho mais ou menos igual a ele, entendeu? Em vez de ficar criando um canal de futebol, canal de culinária, canal de react, canal de meme, canal de finança. Cara, qual nicho você entende? Qual assunto você domina? Cria um canal, cresça ele. Depois, cria um canal de corte dele. Cria outro canal do subnicho, do seu nicho. Por exemplo, se você fala de... Eu falo de finança, né? Então, se eu falo de cartão de crédito, eu crio um outro canal de empréstimo. Em um outro canal de investimento no CDB. E assim vai. Então, são a mesma coisa, entendeu? E aí, eu posso reaproveitar esses vídeos e outros canais. E levar sempre para o mesmo link que é do meu site. Então, eu tenho três sites me dando tráfego para o... Eu tenho três canais, né? Me dando tráfego todos os dias para o meu site, tá? E aí, eu posso criar mais um, criar mais um, criar mais um. E assim vai. Eu mesmo estou tendo vários canais já. De um nicho de finança. E todos eles levam tráfego para o meu site. Entende? A mesma coisa é ele. Ele tem vários canais de futebol. Onde ele consegue fazer parcerias. Onde a pessoa clicar, ele ganha um dinheiro. Se a pessoa fizer download lá de algum negócio de futebol. Uma aposta esportiva. Em vez dele ficar só com um canal. Ele tem cinco, seis canais, cara. Grande já. E esses seis canais aí são várias pessoas clicando. Entendeu? E aí, várias pessoas clicando. Ele ganha mais dinheiro. Tanto com a AdSense com o YouTube. Tanto com as parcerias dele. Você vai fazer isso com o seu canal. Se você fala de culinária, cria outros canais de culinária. Sei lá. Só de culinária churrasco. Culinária fitness. Culinária não sei o que. Só de culinária. Está dando para entender? Moda masculina. Bodybuild. Cara que é forte. Moda masculina. Sei lá, mano. Para afro. Os caras mais afro. Enfim. E assim vai, mano. Cria um monte de canal do mesmo nicho. Eu trabalho assim. Eu recomendo vocês fazerem isso, tá? Beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. E fui. E aí E aí